Oiê! Vídeo de hoje é um dos temas mais pedidos aqui no canal e lá no Instagram. Vou trazer algumas dicas práticas pra vocês acertarem e deixarem a iluminação do quarto super confortável. Vamos lá? Acho que as perguntas que eu mais recebo no Instagram é sobre essa parte de iluminação. Essa parte de iluminação, ela tem muita coisa técnica envolvida, então no vídeo de hoje o meu objetivo é trazer pra vocês uma informação mais didática, mais simplificada, pra vocês conseguirem pegar boas ideias, pegarem o conceito principal e aplicar aí na iluminação do seu quarto também. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero começar falando pra vocês é sobre temperatura de cor. Existem várias temperaturas de cor na iluminação, indo pro branco, pro amarelo, as iluminações frias, neutras, quentes. E o que eu recomendo sempre lá no Instagram é que vocês usem a temperatura de cor. 2.700 ou 3.000. Essa é uma temperatura que define a cor da nossa iluminação, né? E ela deve ser usada na casa toda, tá? Outra pergunta muito comum é, Ai, Nath, mas eu uso a iluminação branca na minha cozinha? Não, gente! Essa coisa de usar a iluminação branca na cozinha e no banheiro é uma visão ali um pouco antiquada, vamos dizer assim, da iluminação, porque antigamente as lâmpadas amarelas que existiam, elas deixavam tudo muito escuro, elas eram em pouca quantidade, mas se você parar pra pensar, lembra na casa das nossas avós? Era tipo uma lâmpadazinha no meio do ambiente, sabe? É completamente diferente, tá? Então, a lâmpada, que é a lâmpada quente, que é nessa temperatura de 2.700 a 3.000 Kelvin, ela vai atender super bem. Ela é a temperatura de cor que mais traz conforto pra gente, tá? Existem várias pesquisas que comprovam isso também. Então, eu recomendo que você use na sua casa inteira, principalmente nos quartos. É importante também que na hora de você comprar a iluminação, você se atente pras especificações técnicas dela, pra que todas as lâmpadas ou todos os LEDs ou todas as luminárias que você compre tenham sempre a mesma temperatura de cor, pra não ter uma variação grande entre a cor de uma lâmpada e da outra. Combinado? Segundo tema importante, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é priorizar a iluminação dos quartos nas circulações e não aquela iluminação que fica no meio da cama, sabe? Fazendo aquela luz forte. Por quê? A área que a gente precisa que mais seja iluminada é a área da circulação do quarto em frente ao guarda-roupa, né? Que é a área que precisa receber mais luz pra que a gente consiga fazer as nossas atividades. Em cima da cama, a gente não precisa de uma luminária lá na nossa cabeça vindo com aquela luz forte no nosso olho, né? Enquanto a gente tá deitado. Então, a dica é que você use a iluminação específica e a iluminação mais forte, mais clara nas áreas de circulação e em frente ao guarda-roupa do seu quarto, deixando a área central da cama livre pra uma iluminação mais indireta, mais gostosa. Essa iluminação central que eu falei pra vocês pra ser uma iluminação mais gostosa, eu gosto muito dessas luminárias que rebatem a luz pra cima. Aqui mesmo no meu apartamento, nos quartos de solteiro que ainda não estão prontos, mas que ficarão no futuro, eu usei essa luminária da Luxion, que é uma luminária que tem essa iluminação indireta. Olha como ela é bonita, né? Ela tem essas dobras, então, além dela ser uma decoração pro espaço, ela também traz esse efeito de uma luz mais cênica, mais indireta. Tem outros modelos da Luxion também, que você pode encontrar no site deles, dessas luminárias que rebatem luz, vou até colocar aqui na tela pra vocês terem algumas inspirações, e eu acho esse modelo perfeito pra ambiente de quarto. A terceira diquinha é você ter uma iluminação direcionada, né, e focada nas laterais da cama, nas suas mesas de cabeceira. Aqui no meu apartamento, por exemplo, eu usei a arandela grass da Luxion na cor branca. A Luxion tem disponível essas arandelas em várias cores diferentes pra compor melhor com o seu estilo, e o que é legal dessa arandela é que ela movimenta, então você pode girar a luz pra cima, pra baixo, descer, subir, e adequar melhor ao uso que você quer fazer da iluminação naquele determinado momento. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão de iluminação decorativa ao lado da cama, o Pendentiana da Luxion é outro modelo que eu adoro, acho ele extremamente delicado, gostoso de olhar, e eu acho que essa é a vibe principal, né, que a gente espera pra uma iluminação de quarto. Se você não tem essa possibilidade de puxar uma instalação de uma arandela ou de pendente, você também pode usar na sua mesa de cabeceira as luminárias de mesa, muito conhecidas antigamente como abajur, né, gente? É a mesma coisa, mas a gente chama como nome técnico de luminária de mesa. E a Luxion também tem um modelo mais fofo do que o outro. A vela é a minha luminária preferida, ela é super bonitinha, ela tem essa base também que já te ajuda ali a organizar algum item pessoal, sabe? Na mesinha de cabeceira, eu gosto muito dela e também tem disponível em várias cores. Então essa é outra ideia pra compor a iluminação do seu quarto, basta você ter ali um pontinho de tomada, uma mesa de cabeceira e escolher a melhor luminária de mesa que se encaixa com o seu estilo. Também não posso deixar de trazer pra vocês como opção pra iluminação de quarto o Pendente Vênus. Quem lembra? Eu usei esse pendente aqui na minha cozinha, ele é redondo, tem essa iluminação bem focada como se fosse um pinguinho de luz assim, né? Ele tem também esse trabalho como se fosse um ripadinho, né? Uma textura que deixa ele muito bonito. Tem esse apelo do couro também. Eu acho uma peça maravilhosa. E como ele tem esse pinguinho, esse beijinho de luz assim, ele também é uma iluminação muito gostosa pra ter no quarto. Você pode usar um só em cada cabeceira e pode até mesmo usar dois combinados em alturas e posições diferentes pra trazer um pouco mais de movimento. Essa é uma peça que eu adoro, acho muito atemporal e também é bem gostosa pra iluminação de quarto. Um vídeo bem rapidinho, mas certeiro, pra você conseguir melhorar a iluminação do seu quarto por aí. Fazendo um grande resumão, aposte em temperaturas de 3 mil ou 2.700 pra toda a iluminação da sua casa. No quarto, priorize as luminárias de iluminação direta, como perfis de LEDs, placas de LED, dicróicas, nas circulações de cama e em frente aos armários. Escolha algum tipo de iluminação indireta pra colocar centralizado ali no quarto e fazer esse efeito mais gostoso, que vai dando aquela relaxada, aquele soninho, no período da noite. E aposte em uma iluminação focada na cabeceira de cama, seja com arandela, luminária de mesa ou pendente. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, me escreve aqui no comentário, que eu posso voltar com mais temas de iluminação aqui pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!